Terminou agora a décima etapa do Casino Industrial Poker Challenge 2011. Estamos com o Bernardo Neves, o grande vencedor, e que ontem também foi o ship leader. A tua tática funcionou? Parece que sim. Ontem o dia, como eu disse, correu muito bem a mim, muito bem. Foi um dia muito cansativo, cheguei a casa completamente desão, isto foi descansar para hoje. Hoje entrei ship leader e, como disse ontem, era basicamente controlar. Foi o que eu fiz, tentei ao máximo não arriscar a minha stack. Fui sempre subindo, tive sempre praticamente com mais do dobro da média, o que facilitou bastante o torneio. Tchau, parabéns. Obrigado. Depois tenho uma fase do torneio, quando estamos a jogar já perto do dinheiro, em que tive uma mesa muito difícil. O SkyWay veio para a minha mesa, muito agressivo. Tive uns spots engraçados com ele. E ganhei muitas fichas nesses spots, felizmente. Pronto, depois entro no final table, as stacks estavam muito equilibradas. Em primeira mão, apanho damas. Ganho logo um grande pote como destaque. Pronto, a partir daí, foi final table. Houve algum momento em que tenhas pensado, se calhar, não ias conseguir ganhar? Tive ali uma fase complicada, enquanto estamos a jogar a 4, 4, 5. Em que a minha stack vem, eu acho, às 300, 400 mil. Acho que esquece de ser o jogador mais forte dos 4. Mas depois eu peguei a recuperar. E pronto, gostei muito da experiência, o torneio foi excelente. E o ambiente nas mesas também é ótimo. Primeira vez jogas no SkyWay em primeiro lugar. Já tens planos para o dinheiro? Sim, às primeiras, ainda não. Ainda não pensei em nada. Mas está prometido. Primeiro em evento, cá estarei. Já tinha falado com o Bernardo. Para a semana já tinha combinado de ir a Vila Moura, independentemente. Assim fosse daí, então, um bocadinho. E vamos ver. Quer dizer que vamos poder continuar a ver-te no circuito nacional? Está prometido. Bernardo, parabéns. Obrigado.